Seguindo, a gente traz logo uma informação sobre greve na Previdência. Duas agências do INSS e do Estado aderiram à paralisação nacional. Uma delas é aqui do sul do Estado. Quem vai trazer a informação na abertura do nosso Balanço Geral é a repórter Raquel Schneider. Olha, segundo o INSS, os serviços não foram muito impactados, mas sempre há aquela orientação para os usuários acessarem tanto o site meu INSS como entrarem em contato por telefone pelo número 135 para garantir um atendimento de melhor qualidade. Tendo o balanço da greve dessa quinta-feira, é o seguinte, são 63 funcionários da Previdência Social do INSS que aderiram a essa paralisação, que na verdade é um movimento que está acontecendo em todo o território nacional. São 63 de um total de 744 servidores em Santa Catarina, o que representa pouco mais de 8% dos funcionários que decidiram aderir a essa paralisação desde a última terça-feira, sem uma data marcada para terminar essa greve. São 57 agências espalhadas pelo Estado e esses 63 servidores que aderiram à greve são das agências de Sombrio, que fica aqui no extremo sul catarinense, e de Itapema, no litoral norte. Para a gente contextualizar a situação, essa greve está acontecendo depois de várias tentativas frustradas de haver tratativas entre a Previdência Social e o governo federal. Esses servidores estão reivindicando uma série de questões, entre elas a recomposição salarial, a reestruturação da carreira, melhores condições de trabalho e defesa de aposentados e pensionistas excluídos das negociações. A entidade informa que no dia 31, agora de julho, encerra o prazo para o INSS se adequar a uma instrução normativa 24, que transforma os atuais programas de gestão em uma nova modalidade na gestão e desempenho. Isso significa para os funcionários uma piora na pressão para cumprimento de metas e também possibilidade de desconto de salário, caso eles não consigam cumprir com tudo que está estipulado nessa normativa. Eles correm o risco também de sofrerem a abertura de um processo administrativo disciplinar. Então, essa é uma outra razão para essa paralisação estar acontecendo. Eles querem tentar entrar em um acordo com o governo federal para levantar todas essas questões e ver se eles conseguem algum tipo de melhoria. Uma proposta do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos está oferecendo um ganho acumulado de 24,8% para os funcionários até o ano de 2026. Ainda não é o acordo ideal que eles esperam. Então, pensando na questão da paralisação no estado de Santa Catarina, por enquanto, o dado que a gente tem é esse. Apenas duas agências com funcionários que aderiram. São 63 funcionários paralisados. Os serviços continuam normalmente na maior parte do estado e a orientação é sempre o primeiro buscar esse atendimento de forma online para a maior comodidade dos usuários, das pessoas, pelo número 135 ou então pelo site ou aplicativo Meu INSS. Eu volto para o estúdio.